O que você acha? Eu estou indo para mim. Eu sinto que esse intervalo vai ser muito mais entre eles. Eu sinto que as canções se fizeram na nossa história e eu vou me sentir muito feliz. Tem um tribo aí! Aça! É só pra lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Sem erro, não vou iniciando Galera do olho vivo, boa sorte Pessoal da polícia militar, muito boa sorte pra vocês Polícia civil, boa sorte E a todos que trabalham nessa festa Imagine essa festa maravilhosa Vocês que vão me acompanhar fora da corda Baianos, bora, hoje é o nosso dia Meu amor, meu amor Não me deixe de sair Gol da Mônica Javala Vambora, vambora Você que não é Deixe sua vida bem perdida de mim Vambora, vambora Leve a tua prazer Vambora, vambora Deixe o seu coração Vem, eu também Você não viu Você não viu Eu vou proibir Você que não é Você não viu Você não viu Amor proibido Você que faz bem Vambora, vambora Vambora, vambora Deixe o seu coração Vem, eu também Vambora, vambora Meu nome é com você Você não tá na cara Você que não vê Deixe sua vida bem perdida de mim согласio de tu O que é que é nosso É isso e não Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Uma pessoa que sempre me acompanhou Sempre torceu muito por mim Sempre cantou as minhas canções E ele nos deixou ontem E esse é um momento muito especial Para todos os amigos dele Inclusive para mim Como artista no coração dele Mas eu sei que ele estava de cima Olhando a gente Ele está com a energia assim Renobrada Porque eu tenho certeza Que ele estaria aqui Fazendo parte dessa galera Com toda a alegria que ele tinha Então gente Bacana, viu? A patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta no túnel E não quer desfazer a mão A patroa pirou A patroa pirou Bateu a porta E joga pra cima Vamos lá Final de semana Eu curte de bacana Falei com a galera Amarei a condição Assista da maldade Juntei pra cima Juntei pra cima Caí na canta E ajuntou com as minhas É do seis horas da manhã Quando eu me lembrei Eu tinha hora pra chegar E não cheguei Minha mulher desconfiada Toda hora me ligando Quando eu cheguei Joga pra cima Vem, vem, vem Mas a patroa pirou Bateu a porta no quarto E não quer mais fazer amor A patroa pirou Bateu a porta no quarto E não quer mais fazer amor A patroa pirou A patroa com o cibó Final de semana, noite de bacana Caem com a galera, mamai Curtição, assista da maldade Do que pra cima Saem na canta e acham com as finas É dos seis horas da manhã Eu tinha a hora pra chegar E não cheguei Minha mulher tinha desviado A toda hora, amigo Quando eu cheguei Joga, joga, joga A patroa virou Bateu a porta do quarto E não quer mais fazer amor A patroa virou Bateu a porta do quarto E não quer mais fazer amor A patroa virou E não quer mais fazer amor A patroa virou A patroa virou Bateu a porta do quarto E não quer mais Tá lindo, tá lindo, tá lindo Essa é a bumbora É a sexta da bumbora É o primeiro dia Final de semana, noite de bacana Saí com a galera, na maior curtição A sexta da maldade Joga, joguei pra cima Joga, joguei pra cima Joga, joguei pra cima Juntos com as finas É dos seis horas da manhã Joga, joguei pra cima Joga, joguei pra cima Bateu a porta do quarto E não quer mais fazer amor A patroa virou Bateu a porta do quarto E não quer mais 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 A patroa virou Três, vamos embora! Se ele enxerga de margar E se assista junto o povo em palavrão E só vê, só vê o quê? Quando a lua tá de pé Ele garante Ele garante Estourado fora Mata xilique Ele não gosta Ele não gosta Ele não gosta Ele não gosta Dizem que sai, gosta Vigas de moral, pequenino Mas até o ar que deitado Ela é demais Duas, duas Ele é É Canto sabe, malabar Só pode, só É o que é de galote Mentir não gosta Ela é demais, mais, mais, mais É a medida do bem Fecha o alento Fica a cidade do giga A lente É grande Joga a mão pra cima Vamos embora Vamos lá Enquanto tem mulher Ele é indicador Enquanto tem mulher Ele é indicador Enquanto tem mulher Ele é indicador Mas na xilique Ele não gosta Ele não gosta Ele não gosta Ele não Yes Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Está legal Levanta a mão e vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu tô falando deles Eu tô falando que eles estão estourados Eu tô falando de Rafa Eu tô de boa Tô de boa Você tá dizendo Você é pegado Em quando Não faço Eu tô de boa Tô de boa Já Vocês Tô de boa Rafa Eu tô de boa Rafa Tão boleto Você é pegado Lula Nós não Eu tô de boa Tô de boa Já Eu tô de boa Tão de boa Sei Nem te merece Vem, vem! Vem, vem! Vai, continua! Aquele não que me deu Tô de pé com Deus Tô, tô, tô Eu tô de pé Joga pra cima, voa Eu tô de boa Tô batendo certo é cada gol Noito massa Eu tô de boa Só estou de boa Eu tô de boa Tô batendo certo é cada gol Noito massa Eu tô de boa Cê tô de boa Vem GPS viajar Yes! Diga aí! Vem, vem! É mais uma É! Eu levando aquela lábara Que você entra pra que você ensina Daquela lábara de banana coral Pede aonde Deixa o que vai Que eu entra pra que você se ferrou E estavam de um perco Que nunca deu pro desigual Hoje é você que tá sabendo Vai continuar Aquele não que me deu Tô de pé com Deus Tô, 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 tô Já tá pra cima Eu tô de boa Tá valendo, cê pega na mão do doido massa Eu tô de boa Cê tô de boa Eu tô de boa Tá valendo, cê pega na mão do doido massa Eu tô de boa Cê tô de boa GPS de gacha E... 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 Cê pega na mão doido massa E... 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 E se me chamar eu vou Ao subiu da mão E com o teu coração E com a tua emoção E se me chamar eu vou E com o teu coração E com o teu coração E com o teu coração E com o teu beijo darimado o céu E com o teu beijo de mel E se chamar eu vou, posso vir com a mão, vir com a coração, vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. E se chamar eu vou, posso vir com a emoção. Não tem medo, pois a vida ensina Desce com o cheiro do café Tem que ser minha mulher Vem lá, vou pensar de vida Não tem medo, pois a vida ensina Desce com o cheiro do café Tem que ser minha mulher Joga pra cima, joga pra cima, vem Tem que ser seu amigo, eu quero ser teu amigo ruu, parece de vergo Tem que ser seu amigo, amor Eu quero ser seu amigo ruu, parece de vergo advance o jogo passando Chora dessa menina Você quer que a gente se combina Pode acreditar Nas festas ela chega Eu não me importo Se ela não gostar eu gosto Só quero agradar Me faz um cafuné Eu sei que ela até Não tem havido coisa A vida é sina Cheiro do café Tem que ser minha mulher Joga a mão pra cima Joga a mão Vambora, venha Difere esse chamego Cabe a cidade de Deus Difere esse chamego, amor Eu quero ser teu nego Uh, uh, uh Yes Difere esse chamego, amor Eu quero ser teu nego Uh, uh, uh Carece de ver Difere esse chamego, amor Eu quero ser teu nego Uh, uh, uh Tá legal Yeah Uh, uh, uh Vista, sua saia virotada Qual a sua saia virotada Clamendo, a minha barca Vai levantar Vai levantar Mas eu Quero fazer que tá com a banda A minha barca Tá lendo Quero eu te abalte Hoje eu vou eu Vimô Uh Vem, uh, uh Vem, uh Iê, 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 iê Valtos Oh, gueixa Oh Prepara, levanta a mão Lá do seu riso Me tiro Vem, uh, uê, eê O effective Esse meu mostro Vem De ser De ser Desse O amor pra me buscar Tá legal, prepara, galera, vambora Joga pra cima Deixa eu te penetrar Mas você se dá que eu vou te amar Vamos, deixa eu te penetrar Mas você se dá que eu vou te amar Mas eu sabia Mas eu sabia O amor Eu sabia que você tinha, Cíntia E eu tô no coração de essa época comigo, né? Sai do que raro e venha Olha aí Ai, Léo Sua vez Trau o amor pra me buscar Joga Olha aqui, é Pega a pele Pega, vai, vai, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só quero ver, vem tudo pra gravar Eu só vou fazer, se você quiser também 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 A CIDADE NO BRASIL E a galera tem que pegar Yeah Oh, oh Chega ali Oh, oh Oh, oh Chameleza, vem Vai, 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 vai Foi mais, hein? Se você fosse um peixinho Se eu fosse um pescador Aê, ele passou Oh, oh Chalala Oh, oh Chalala Oh, oh Chalala Oh, oh Chalala Oh, oh E eu te procurei Se quiser te pareço pra te amar Não te confiei Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pra você Entendeu? Vai, vai Não, não E a paixão É que ele te odeia Não, não Não, não Vem se entregar, deixa eu te pegar, deixa eu te pegar, vai jogar a mão pra cima, a minha, a minha. E se você fosse um beijinho, eu jogava bem, eu jogava bem, eu jogava bem, eu jogava bem. E se você fosse um beijinho, eu jogava bem, 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 eu jogava bem. Minha paixão, por que você fica fugindo de mim, tem jeito não, pra ganhar, eu jogava bem, 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 eu É de manhã ainda, todo mundo cansado, acordando ainda, na ressaca de ontem que estava atrás de mim na quinta, mas tem que cantar mais alto. Se o cantor está aqui cantando alto, vocês também têm que cantar. Se você fosse um beijinho. Se eu fosse um beijinho. Se você fosse um beijinho. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Eu não vou... Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Minha defesa, dia de sabão Vem da seu jeito, todo mundo gosta De te ver, na seu coração Pois essa dança vai dar eu e você Com esse amor que vem Só água Apagar o furo Joga no bracinho Joga no bracinho Eu também E Dalí no Calírio 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 Yes! O cabelo cres, o cabelo lins, o cabelo lé, o cabelo lói O cabelo cres, o cabelo lins, o cabelo lé, o cabelo lãi Azul Minha defesa, dia de sabão Eu também Eu também Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo Tchau, tchau 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 fazendo a folia, bacana demais estar aqui com vocês muito bom gostei vamos embora pois é gente, muito bom ver vocês falar com vocês o primeiro dia do bloco hoje é um dia assim muito positivo pra mim a gente espera o ano todo pra chegar trabalho o ano todo pra botar um bloco na rua pra alcançar o carnaval desse jeito bacana que a gente alcança e hoje é um dia muito feliz assim, a gente consegue realizar muitas coisas nesses cinco dias de festa nós que já estamos vendo 40 fevereiro chegar ei, 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 mamão né, são muito 40 mas aí a CM Júnior já viu 40 comigo muito bom são muito 40 juntos é verdade pense Patrícia, você está escondidinha agora que eu me vi bacana vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora É uma ceia que anda na rua Enquanto eu tanto, ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, não tem namorada Que me abraça, joga pra cima Vem, 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 tá lá Te crenteiro eu, te crenteira ela Te crenteiro eu, te crenteira ela Te crenteiro eu, te crenteira Libera, libera, libera Que trabalhe, que se apontou, me reconheci Te crenteiro eu, te crenteira ela Te crenteiro eu, te crenteira Te crenteira eu, te crenteira É uma menina que mexe comigo E que me chama, não tem namorada Que me abraça, que me dá, amigo Do seu olhar É com ela que eu vou Vou com ela Vou com ela, não tem namorada 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 O meu amor é uma cigana linda Entre o céu e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem amar É uma menina que mexe comigo E que me chama ou vem namorar Que me abraça e me dá abrigo Se eu olhar, é com ela que eu vou, é com ela É com ela Formar nesse amor, o chicleteiro Joga pra cima, tira o pé no chão E chicleteiro eu Oh, chicleteiro eu Chicleteiro eu É moja Libera, libera, bate E chicleteiro eu É, nada Chicleteiro eu Libera, libera Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Galera da TV Bahia Desejo um belíssimo carnaval pra todos vocês A CM Júnior Desejo um belo carnaval Que a gente tenha muita sorte Que esse carnaval seja brilhante Como todos os outros que nós passamos Boa sorte pra todo mundo A festa começa hoje Pra mim Com o ovo E só acaba sábado que vem Então vamos embora Beijos pra todos Vamos lá Tchau, tchau, tchau E aí Cláudia 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 É com você, Tiaguinho, senta aí Quero lá Uma hora de trabalho Estrabolê, estrabolê Estrabatê, estrabatê Estrabatê, estrabatê Já quis tanta loucura com você Estrabatê, estrabatê Estrabatê, estrabatê Estrabatê, estrabatê 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 Quero lá Te beijando Já virou o que doou Me abuso em mim Você vai te ver Se a pena de velas Você vai me compreendo Eu nunca vi ninguém amar assim Eu hein, eu hein, eu hein Mas eu nunca vi ninguém Alô, cara, me merece Mas eu nunca vi ninguém amar assim Eu hein, eu hein, eu hein Mas eu nunca vi ninguém amar assim Eu hein, eu hein, eu hein Isso tá perto de mim Ai, como eu te quero Você me faz feliz Pego você no seu braço Naquele abraço que eu sempre quis Mas eu nunca vi ninguém amar assim Eu hein, eu hein, eu hein Mas eu nunca vi ninguém amar assim Eu falo, vai, olha Quem calveira? Mas eu nunca vi ninguém amar assim Eu hein, eu hein, eu hein Mas eu nunca vi ninguém amar assim Eu hein, eu hein, eu hein Eu hein, eu hein, eu hein, eu hein Extrapolei, extrapolei Extrapolei, extrapazei, extrapazei Extrapolei, extrapazei, extrapazei Exagerei, eu sei Já fiz tantas loucuras com você Até agora, vai, olha Até agora, vai, olha Até agora, vai sonhando Te beijando Já virou Então vai ver a moça em fim Você vai vir no bicho lá Pela janela Pensei lá de novela E a minha honra Eu hein, eu hein, eu hein Mas eu nunca vi ninguém amar assim Eu hein, eu hein Fiz textos, até aqui Mas eu nunca Pensei lá de novela Pensei lá de novela E tava na avenida com você Joga pra cima e vem Vai, vem, 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 vai Vai, vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem Suzu, 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 baba Suzu, baba Suzu, suzu, baba Galera da Olho Vivo Na frente do bloco Vamos abrir um pouquinho a corda devagarinho aí Pelo licença Atenção, Olho Vivo Vamos abrir na frente devagarinho aí Vamos abrir na frente, vamos abrir Suzu, 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 baba Suzu, baba Quem tava na avenida com você Quem era esse? Quem tava na avenida com você Levanta a mão, bora, levanta Vai ver, vai ver, danda Vai ver, vai ver, danda Vai ver, vai ver, danda Vai ver, vai ver Vai de volta Vai suzu, 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 baba Suzu, baba Diga aí Suzu, suu, baba Suu, baba Suu, baba Oi, suu, 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 baba Olhe aqui Que eu vim na grande presente Oi, suu, 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 bela Eu tava na avenida com você Eu tava esperando o Brasil Eu tava na avenida com você Joga pra cima, joga pra cima Vai, 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 menina Obrigado. Obrigado. Eu quero, toda alegosa, eu quero, sabor de amor, eu quero, quero só lhe dar pra tomar, assim como eu, eu quero, toda alegosa, eu quero, sabor de amor, eu quero, quero só lhe dar pra tomar. É bom, é bom, é bom ter você aqui, é bom, é bom, é bom ter você aqui, se joga nos meus braços que eu estou feliz, é bom ter você aqui. Nossa morena, seu estrelado, é bom ter você aqui, é bom, é bom, é bom ter você aqui, é bom, é bom, é bom ter você aqui. Que maravilha, solta teu cabelinho, vem com meu mundo, vem pra cá, preciso de você pra ser feliz, tudo, 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 assim como eu, eu quero, toda alegosa, eu quero, sabor de amor, eu quero, Quero, quero galho eri, né? É bom, é bom, é bom ter você, se proibico, é bom, é bom, ou é bom ter eu feito um pastel maravilhoso. Boa demais! Bela Caju! Valeado! Se anex A mistura da cor Traboleiro de camas Contigado na cor O trope do branco Cheguei, bota a lenha no fogo Segura essa luta Sobe o samba daqui Veja o fogo no braço E a toque ao suíto E não deixa Ela é a faixa, ela é a faixa Ela é a faixa Olá, igreja Você vai tão demais na faixa E não abre a faixa, tia meu Não tem feitiço e panela no sal Sacode Ô, na igreja Ô, na igreja Não tem o dedo da pênia Bom, cadê a faixa, cadê a faixa, tia meu Agora eu vou largar para o Tiaguinho agora Não, não, o Tiaguinho tem que fazer um solo para essa faixa Vai, Tiaguinho, você vai Que solo tímido, esse é a faixa, galera Abaixa a faixa, abaixa a faixa aqui, Tiagão Abaixa Ele está tímido, ele está tímido Agora, tá vendo? Quando abaixou a faixa, ele ficou bem tímido Agora, Tiaguinho, abaixou a faixa Agora, suspire a faixa Suspire a faixa Agora Tiaguinho, ó Tem que valer juiz Você pagou caro para aquela faixa Tem que fazer juiz a faixa É Ô, na igreja Ô, na igreja Ele está assustadinho Não tem petisse Sacota Relaxa Ô, na igreja É o chapéu Ô, na igreja Não tem império É que não teve pata para você, moleque Ó É É É É Tá, 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 tá É A Tia Guedes, nossos corações não batem tão com permissão. Tia Guedes, essa frase foi você que deu ela para ela botar no... Isso aí é uma faixa muito bem feita. E foi Tia Guedes que mandou fazer as faixas. Eu falei, não, Tia Guedes, fale a verdade. Fale a verdade. Ali tem escrito, ali é... Agora, lembre-se de uma coisa, tem que botar os nomes de vocês, muito grande. Agora tem ali Silvana, é isso? Silvana, Silmara, Pirá...